E aí, pessoal, beleza? Peraí, RDP, calma, cara. Bem-vindos a mais um Top Plays. Estamos soltando um segundo nessa semana, porque eu prometi que ia soltar os dois nessa semana, porque tem muito vídeo. E aí eu queria logo me livrar um pouco desses vídeos aí pra galera também se ver no Top Plays. E aí, RDP, você de novo aqui? Tudo bom? Tranquilo. Cara, essa semana tá uma correria, velho. Tem muito vídeo mesmo pra ver. Então bora soltando tudo devagar. É, a gente tá dando uma ruxada agora, mas a primeira temporada tá acabando, então a segunda tá por vir. Então continue mandando, não desanime, hein, rapaziada. O que que a gente tem de surpresa na primeira temporada? Tem alguma surpresa? Cara, primeira temporada, como eu falei no último vídeo, não vai ter prêmio. Não vai depender tudo de você, é claro, né? Eu não, tu que deu ideia, te vira. Não, pô. Você falou que ia dar um skin lá, bons, né? É bons, né, que a 10 te dá. Não tem nada, eu nem entendo. Imagina dar. Não, é só puxar a sacra aí da Dice que eles te mandam um skin, você sorteia e fechou. Gostaria, mas olha aí. Se tu quer que eu apareça aqui no top player da comunidade, mande o seu vídeo para o e-mail. Mas presta atenção, galera. Essa parada do e-mail vai acabar. Eu vou criar um formulário pra vocês estarem mandando o vídeo de vocês pra mim. Então o que que você tem que fazer agora, já que você tem algum vídeo aí? Faça o piloto no YouTube e me manda o link lá no e-mail rinastplays.gmail.com. Tem que ter uma qualidade de 720p ou 1080p, se tiver 4K, manda 4K também. E tem que ter no máximo 1 minuto de duração. Mas se liguem, tem outra história também. Se vocês quiserem aparecer em mais lugares, eu vou estar deixando um link aqui lá da EA da Depressão, que também tá fazendo vídeos de jogadas do pessoal, de jogadas nossas. Inclusive eu já apareci lá umas duas vezes, eu recomendo demais o canal dele lá, pra vocês estarem dando o olho e estarem também mandando o vídeo de vocês, pra vocês aparecerem em mais lugares, para eles estarem mais famosos ainda, né? Já apareceu lá, RDP? Ele manja muito de som, então se você não apareceu aqui, tenta mandar seu formulário pra lá, com certeza você vai aparecer lá também. Qual foi a pergunta mesmo pra mim? Tu já apareceu lá? No vídeo de lá? Não, nunca, nunca. Vou tentar, cara. Você é um otário mesmo, você é um otário. Tô moscando aqui, tentando fazer... Mas os links vão estar aqui no... E se narrando ainda. O link do EA da Depressão vai estar aqui nos comentários fixado, beleza? Então não perca a oportunidade de estar aparecendo em tudo quanto é lugar no YouTube. Bora pro top, então. Bora! Começando no top 10, temos dois top 10. Vamos começar com o Oxente. Mandando a... É, mandando a Kelly V1, básico, simples e... V1zinho. Acabou. Calculadíssimo, né, mano? Tá, porra! Matou a galera inteira. É o V1, velho. Nossa, velho. Não, vou ter que deixar em câmera lenta aí pra vocês contarem, porque não tem como, brother. E aproveitando, o top 10, veio também o Promatos. O Promatos também mandou um... E até ficou de espectador pra ver um dele, olha lá. Perfeito. De camarote ali, né, mano? E ainda termina... E ainda dá mais uma killzinha só pra achar lá no vídeo, ó. Pronto. Perfeito, né? Perfeito. Vai passar não, vagabundo. No top 9, tem o Fabiano Killer. O Fabiano Killer tem um vídeo bem curto, mas é muito simples. Ele mandou um e-mail pra mim dizendo ruchador na veia. Ele dá spawn. Aí viu o cara construindo. Aí jogou uma granadinha lá pra ver se matava alguém. Olha só, porque ele é pronto. Um ninho, um ninho de inimigos, mas... Caramba, show respawn dos caras ali, velho. Acabou na paçoca os caras, velho. Olha ele fazendo amor no final aí. É, chato. Mas quem é ruchador... É isso aí, médico. Quem é ruchador na veia, cara, levando quatro de uma vez, tá ótimo, né? Nossa senhora, velho. Os caras com a mão na paçoca ali, velho. Teve nem tempo de reação. O Fabiano Killer levou o top 9. Esse cara aqui também tem um clipe super rápido. Mas eu tenho que contar uma historinha desse cara aqui. Esse carinha tá desde o primeiro top 3 me pentelhando pra aparecer. Me pentelhando pra aparecer. E finalmente chegou a hora dele aparecer com singelas duas kills. Acompanha comigo. Vamos ver. Ai. Que isso? Nem vi. Nossa, reflexos aí. Nem vi. Unhuman reactions aí, cara. Total. Eu nem vi. Só sei que matou. Só sei que matou. Tá de Nelson, tá de Nelson. Plymax. Top 8, meu querido. Se o Plymax pegou o top 8, esse top 7 aqui, do Naj, é diferenciado, cara. Tu viu que a gente já começou a pentear o spawn junto com a galera ali, né? Tá de sniper também, né? Tá, tá de sniper. Safada, safada. A gente já sabe que o Snipe tem vida curta. Já sabe. Mas bora ver se ele apronta alguma coisa aqui pra gente no top 3 antes de falecer. E tá com aquela mira famosa, a mira 6x, que brilha pra geral. Errou. E agora? Que legal forte, né, mano? Nossa senhora, velho. Mano, quando os planetas se alinham, tudo dá certo. Tudo dá certo. É nesses momentos que é isso aí que compensa a vida curta de um sniper, né, mano? Tá aqui no top place. Tá certíssimo, Naj. O MP Kerber, cara, ele fez uma pequena edição no vídeo que eu permiti. Porque ele começa assim, matando o cara na faca, não tem problema nenhum, saca? Não tem nada de imagem. Mas quando ele vai pra segunda edição, cara, Aí tu mostra a alma habilidade do rapaz. Olha lá. Pau, 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 pau. Fuck. Olha só a habilidade do cara, velho. Ele deu um peixinho ali, rapaz. Um peixinho matador, cara. Ele se esquivou, ele deu uma de mil. Matrix. Ele se esquivou das balas e matou, cara. Nossa, 100% esquilado, velho. Você tá louco. A alma habilidade 100% aí. Parabéns. O Calvinista do top 5, cara, ele faz uma jogada ousada. É uma estratégia diferenciada que tem no Battleshield. Sabe? Alguns aprovam, outros não. Ele começa fazendo o avião dele. Bom dia do Bomber, né? Só que o que ele faz? Ele usa de táxi o Bomber dele. Ele larga o Bomber. É clássico, né? É clássico. E olha só, ele chega sozinho na bandeira lotada de inimigos. Pra só a minha de atirar feijão, né, mano? Óbvio. Mas dá estraga. Matou dois. Matou dois. Tá lá no meio, tá cheio de inimigos. Já diminuiu a quantidade de inimigos, porque ele já matou menos dor, né? Subiu de nível nesse tempo porque ele nunca jogou de stay na vida. Arma nova, eu sei do jogo. E olha só o show que ele dá. Olha o show que ele dá. Mas ele fica puto e dá um tiro só e acabou resolvendo. Resolvendo. É, compensou a pinada dele. Alguma coisa tinha que acontecer, né? Porque ele já fez o Bomber de táxi. Pegou a minha de feijão. Matou dois inimigos. Pra finalizar com um... Piu! Tirinho na cara. O Calvinista ainda não acabou não, cara. Tem uma outra jogada aqui dele que também, pra variar, é diferenciado. Olha o que ele apronta. Ele vai tentar derrubar um avião. Aí ele pega o antiaéreo. Dá um tirinho aqui. Porque você viu que não ia colar muito, saca? Ele deu um tirinho aqui e ali. Eu tô testando o Bullet Drop. Só que, olha só. Ele esqueceu que ele acionou a vida do antiaéreo, cara. Não foi com a cara dele, cara. A antiaéreo não foi com a cara dele. Falou, sai daqui, demônio. Ela literalmente foi embora do campo de batalha, mano. Mandou um abraço. Desertou, velho. Desertou, mano. Muito bem, Calvinista. Muito bem. E é também aqui um topzinho especial pro Uktral. Que coincidentemente ele é meu primo. Talvez seja por isso que a gente esteja aqui. Ou não? Não, não tem nada a ver. Não sei, não sei, não sei. Então veja aí. Vou deixar pra você ver, ó. Olha aí, olha aí, ó. Olha só. Olha aí. O quê? Tu consegue me explicar o que aquele bombardeiro tava tentando fazer, cara? Tava na droga aquele avião ali, velho. Não pode... Cara, eu não creio. Assim fica fácil, né? Mano. Mano, não entendi bolhufas aí que eu montou. Eu também não, cara. Por isso que eu brotei. Esse é o top especial. No top 4 a gente começa a ter as jogadas QI 200, cara. Jogadas de jogadas... QI 200, cara. Jogadas só de... Só o jogador que manda. É aquela movimentação diferenciada que faz a diferença, entendeu? Diferenciada que faz a diferença. Sabe como é que é, né? De frenteão. De frenteão. O cara faz a movimentação certa e olha só o que ele é pronto. Pega todo mundo de costas. Marotão. Marotão. Fica fácil, né? Fica fácil. Quem não gosta de fazer isso no Battle of the Year? Quem não gosta? Essa é a melhor coisa. Velho barreiro no top 4. Que delícia, cara. Que delícia demais. No top 3 entra o Tom Soares. Cara, também é uma jogada QI... Começou um lugar ali já. É uma jogada QI 200 ao contrário. Porque, olha só. Ele tá no ponto. Tá ali no pontiozinho. Olha o que ele começa a aprontar, cara. Eu acho que... Eu acho que filtrou ali na... Tá, tá. Totalmente 0, 0, 7 no Bomber, cara. Totalmente 0, 0, 7. Ele é o chão. Ele é o chão. Só que é o chão que atira feijão. A extensão do chão. É a extensão do chão que atira feijão. Matando os caras só atirando no pé, só. Então, olha aí. Os caras tão morrendo. O que importa é que os caras tão morrendo. Cara, ninguém vê ele. Ele tá infiltrado ali. Ele é infiltrado na clã. Total. Total. Vocês importaram o cara do Splinter Cell, velho. Não é possível, velho. Mano, ninguém viu ele. Ninguém viu ele. A parada dele tá até acabando, cara. Se fosse o dedo aqui... Já tinha acabado há muito tempo. Porque o dedo só tem 20 balas, entendeu? Chegou um tempo que ele... É, a gente ia guardar o bala em todo mundo. Chegou um tempo que ele pegou a pistola. Ninguém viu ele. Ninguém viu ele, cara. Ninguém viu ele. Cara, é incrível. Ele devia estar exportado no mapa ainda, velho. Cara, não sei. Só sei que ele deitado matou todo mundo. Isso deve causar muito, muita raiva no pessoal que assistiu esse vídeo. Ah, alguém tacou o controle na parede ali, certeza. Mas no caso do top 2, do Mifist, cara. Isso aqui sim é uma boa movimentação. Isso aqui que faz diferença e certo no Splinter. Ele visualizou o inimigo. Fagaz, esse é a Angel 12. Exatamente, cara. Ele visualizou, viu que o pessoal tava todo mundo reto. O que que ele fez? Pegou uma curvazinha. E olha só como ele foi recompensado com essa coisa que ele pegou. Aquele caminho que ninguém nunca pensa em fazer, tá ligado? Não, cara. Fica todo mundo trocando tiro atrás. Só os plays iluminados e bons de movimentação. Percebe isso? É tão simples. É tão simples. Mas olha a diferença que fez pra ele. Só não fez diferença. Ajudou o time, fez diferença pra bandeira não ser capturada e entrou no top 2. Olha só, tu quer mais alguma coisa? É um exército de homem só, né, cara? Fez certíssimo. E no top 1, temos o Alexandre. O Alexandre. O campeão. Campeão. Ele é tão campeão que ele começa nas minas e ciclonizadas. Olha só, a infiltração do rapaz. Olha a infiltração do rapaz. Vai me dizer se não é movimentação diferenciada. O cara é o 007, mano. Ele é o 007 em missão. E ele vai matar, eu acho que geral. Que é isso que é o objetivo do jogo, né? Já matou dois, já fez duas vítimas. A primeira, a segunda e a terceira vítimas nem viram ele. Tudo isso porque ele foi nadando. A quarta entrou na mira dele e foi... Ele deu uma pinada ali, mas... Esse cara deve estar de puta fã aqui, mano. Olha como esse cara passou, tá ligado? Será que isso é Shadowhack? Não tô vendo, ele tá invisível. Ele tá invisível. Até quem olha pra ele, não atira nele. Porque não acredita que tem um cara ali, entendeu? Não acredita. Deve achar que é amigo, tá ligado? Deve achar que é aliado. Pois é. Ele tá todo mundo de costas. As pessoas viram as costas pra ele, saca? Passa ali na mina. Acabou, acabou. O cara passou todo mundo, cara. Eu não consigo entender, velho. Como o pessoal não consegue enxergar o cara, tá ligado? Ele tá ali faz um tempo passo matando os bonecos e ninguém vira, tá ligado? Pra tentar matar ele. O que é que eu posso dizer? Só posso dizer que ele pegou o top 1 por causa dessa jogada. Que começou nadando e matou todo mundo e ninguém deu um tiro nele. A única vez que ele perdeu vida foi quando ele pegou fogo e quando ele passou por cima de uma AP Mari que tava aleatoriamente no chão. Que é completamente normal hoje em dia. É, daí ele ligou o Shadowhacker, né? Já deu no que deu, né? Maldito. Tá aí, tá certo. Top 1. Alexandre, parabéns. E chegamos ao final de mais um top players da comunidade. Que nem sempre é um top 10, né? Porque as pessoas, às vezes, tem mais de um vídeo no mesmo top. Tem um top especial. E às vezes tudo acontece. Mas eu tenho uma revelação pra contar pra vocês. Uma revelação que nenhum RDP tá sabendo. Quatro? O que tem? A revelação que eu tenho pra contar pra vocês é que este... Não é o final da temporada do top players. Quanta foi? Não é. Ah, toma de ter uma cor. Não é. Então manda o vídeo de vocês para rinashplays.gmail.com. Faça o piloto de vocês no YouTube. Manda o link pro meu e-mail. Lembre-se que tem que ter uma qualidade pelo menos de 720p ou 1080p com o vídeo que tem que ter uma duração de, no máximo, um minuto. Então a gente vai ter mais top players na... Não, peraí. A gente tem que fazer um último episódio da temporada. Tem que ser... Tem que ser... Tem que ser... Mano, nem eu consigo descrever, entendeu? Só sei que tem que ser. Sim, mas tipo, não é porque acabou a temporada que tem que parar de mandar vídeo. Tem que socar vídeo no rabo desse otário aí, velho. O problema é que a gente tem que fazer um top players diferenciado. Tem que ter música épica. Tipo... Entendeu? Com coro, né? Ah, tá ligado, né? O pessoal vai ficar aqui. Caralho, o Senhor dos Anéis são top players, saca, velho? Esse tem que ser o vídeo de final de temporada, doido. Vai parecer um filme, né, mano? Pois é, pô. Tem que ter créditos no final com todos os participantes e o cacete A4, mano. A gente vai fazer épico. Vai ser épico. E tudo isso vai ser editado pelo RDP. Por isso que eu tô inventando esse monte de frescurinha. Meu Deus, tô fodindo. Tá. Tá fodido. Mas não tem problema, não. A gente chega lá. Esse é o top players número 7. Muitos ainda estão por vir. E galera, não se esqueça que pra vocês aparecerem em todo vídeo no YouTube possível, no comentário fixado também tem o top players lá do EA da depressão. Recomendo demais o canal. Dê uma passada, dê um olho lá, se inscreva e compartilhe seus vídeos também, viu? RDP, palavras finais. Sim. Palavras finais? O que eu tenho a dizer? O que você tem a dizer? Eu falei pra galera, ontem não, no último vídeo eu pedi pra galera usar a LMG. Só pra complementar, nesse último update a VGO virou meta. Então, usem a VGO que é, cara, é a melhor arma do jogo disparada. Então, você fala que vocês vão matar muito sniper com ele. Então, continue com esse novo meta aí, antes que ela dá esse nerf. Só por curiosidade, diz a segunda arma do meta, RDP. Como assim, arma do meta? Diz uma segunda arma que esteja no meta, tirando a VGO, que é a primeira. Cara, nossa, com certeza é a 12G balote. Cara, você mata o boneco com um tiro, um tirinho só. Na cara. Um tiro na cabeça aí você mata, é a melhor arma do jogo também. Melhor arma do jogo. Perfeito, 12G de balote. Fica a dica. Se vocês só vêm aqui no Top Plays. E eu espero que vocês... Esqueça essas porra de suome aí, de... Você foi de Nilba. Você foi de Nilba. Tudo, protocolos, essas armas aí. Essas aí que eu falei que eram sucessos. Se você quer se destacar no campo de batalha, 12G de balote é o caminho. E galera, o último avisinho que eu tenho pra dar pra vocês é de que o Top 10 que eu te faço aqui, Eu, na verdade, eu pego a ordem de que me mandaram o e-mail. Se tiver dentro dos padrões que eu mencionei aqui, na qualidade e no tempo certo. Eu faço, eu pego os 10 e-mails e desses 10 e-mails eu faço o Top entre eles. Isso faz com que todo mundo que tenha mandado o e-mail pra mim, alguma vez vai aparecer aqui com certeza. Mas lembrando que tem que estar nos parâmetros do que eu falei aqui no vídeo. 720p, 1 minuto de duração. Manda o link no YouTube. Manda lá no e-mail. Certo? Estamos certos, galera? Estamos certos, RDP? Perfeito, perfeito, perfeito. Então, galera, esse aqui foi o Top Plays 7. Se você gostou, deixa o like. Se você não gostou, deixa o dislike. A gente vai ficando por aqui e a gente se encontra... Nos campos de batalha. E aí E aí E aí E aí E aí E aí